Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Um prazerzaço ter vocês aqui novamente. Vamos hoje a mais um unboxing, dessa vez um Xiaomi Mi 8 Lite. Esse aparelho foi comprado pelo Kleber, um parceiro do Brasil, na loja Geekbuying. Eu vou deixar os links também, o melhor preço hoje desse smartphone pra você importar é pela loja Banggood, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E ele comprou naquela época que a Geekbuying tava enviando pro Brasil, mandando, e depois passou a não mandar mais, e ele tava reembolsando todo mundo. Falei pra ele, cara, pra não te reembolsarem, pede pra enviarem pra mim. E foi o que ele fez. Mandou aqui pro meu endereço, chegou, tranquilo, rápido, de boa. Foi o período recente que a Geekbuying tava enviando os smartphones pro Brasil, e do nada parou de enviar, por conta dessa fake news da Anatel. E tava reembolsando todo mundo, e ele queria pegar o reembolso. Falei, cara, pede pra mandar pra mim, que eu recebo aqui em caminho pra você. E foi isso que a gente fez, ele mandou, chegou aqui o aparelho. Vamos abrir, conferir, ele me autorizou a fazer o unboxing pra mostrar pra vocês. Vamos dar uma conferida pra eu poder mandar logo pra ele o aparelho. Bom, a loja mandou aqui esse adaptador pro padrão americano. Não entendi o porquê também. Aqui na Europa o padrão não é esse, mas enfim, vou mandar esse aqui pra ele. Tá aqui a caixinha do aparelho, Mi 8 Lite, versão global, gente. Muito bom isso. Aqui atrás algumas informações importantes, ó. Câmera frontal de 24 megapixels, câmera selfie. Câmera traseira dupla, com inteligência artificial 12 mais 5 megapixels. Tela de 6.26 polegadas Full HD+. Processador Snapdragon 660 com inteligência artificial. E essa versão dele é a versão 4 de RAM com 64 na cor Aurora Blue, que é essa cor aqui, degradê. Vamos já dar uma conferida. Vamos abrir aqui, tirar esse plástico. Vamos abrir aqui então a caixinha. Caixinha padrão da Xiaomi, tá gente? Muito parecida com todos os modelos de smartphones deles. Vou botar esse aqui de lado. Deixa eu tirar ele aqui. Sem vocês verem o fundo dele. Vou deixar vocês com água na boca. Aqui na caixinha nós temos o carregador. 5 volts, 2 amperes. Eu acho que é um carregador comum, não é um fast charger. E aqui o cabinho USB tipo C, tá galera? Dentro dessa caixinha aqui nós temos a chavinha, ejetora. Ele tem expansão de memória, até 256 GB de expansão. Aqui ele tem o adaptador pra fone de ouvido, tá vendo? USB tipo CP2 pra você plugar o seu fone de ouvido. Certificado de garantia, manual. E aqui uma case desse silicone. Tá aí, aquele padrão Xiaomi também. Vou botar de lado aqui. A caixinha também, o que vem é só isso. Não vem com fone, não vem nada mais. Aqui, como eu já falei, 24 megapixels, câmera selfie, 12 mais 5, 6.26, Qualcomm Snapdragon 660. Mesma informação que tava no verso da caixa. Bom galera, aqui tá, belezinha. Olha que aparelho bonito, cara. Todo em vidro. Esse degradê aqui, né? Aqui embaixo, começa no rosto, no ilágio, vai subindo e vira azul lá em cima. Câmera dupla, flash, leitor biométrico, pra impressões digitais. A logo da Xiaomi. Aqui embaixo, somente o speaker, microfone e entrada pra carregamento e transferência de dados. Nessa lateral, botão power e volume mais e menos. Aqui em cima, somente o microfone e redutor de ruídos. E nessa lateral aqui, a gavetinha híbrida. Dois nano SIM cards, ou um nano SIM e mais um cartão de memória micro SD. Vamos ligar o aparelho aqui. Enquanto ele inicia, vamos retirar aqui o laca. Kleber, me perdoa, tá irmão? Vou botar de volta. Me desculpa. Mas é por uma boa causa. Como eu mostrei pra vocês, é a versão global. Vamos botar aqui o português Brasil. Vamos configurar aqui agora o desbloqueio de digital. Tá vendo? Ele vai tremendo aqui. E você vai... Pronto. Feito. Vamos iniciar ele agora. Já está com o tema padrão. Configuração concluída. MIUI 9, tá gente? MIUI 9. Ele não é um aparelho grosso, tá gente? É um aparelho fino, com uma pegada muito boa. Um aparelho que não é grande. O tamanho padrão, o tamanho normal. O notch pequeno. Não é um notch tão grande quanto o do MI8 do Pocophone. É um notch menor. E aqui embaixo, somente aquela borda preta, tá vendo? Não é tão pequena também, mas não incomoda em nada. Vamos testar aqui o desbloqueio de digital. Muito rápido, ó. Muito rápido. Esse processador dele, o Snapdragon 660, é um processador muito econômico e muito potente ao mesmo tempo. O custo-benefício desse aparelho é muito bom, fora a beleza dele, né? Olha que aparelho bonito, cara. Dá uma olhada, hein? Fala pra mim. O cara que falar que um aparelho desse aqui é feio, Deus me livre, cara. Olha a beleza do aparelho. Um espetáculo realmente, cara. Bom, vamos fazer aqui o teste agora de fotos. Câmera com inteligência artificial, tá vendo? E aqui ele tem mesmo padrão da Xiaomi pra todos os aparelhos. Vídeo curto, vídeo normal, foto, retrato, foto quadrada, panorâmica e modo manual. Vou botar aqui na foto normal. Aqui em cima, nas configurações, ó. Selfie em grupo, tá vendo? Modo build full-timer. Configurações. Marca d'água tá ativada. Qualidade da imagem alta. Quadro da câmera 16x9 que pega a tela inteira. Minha iluminação tá péssima aqui, tá, gente? Tá horrível. Mas, ainda assim, ó. Conseguiu fazer uma boa foto. Uma boa resolução. Sem granular, sem distorcer. Muito show aqui a marca d'água. Mi 8 Lite. Artificial inteligência dual câmera. Vamos fazer uma selfie agora aqui. Como eu falei aqui, ó. Tá bem escuro o ambiente, tá vendo? Mas ele fez uma selfie maneira também aqui, ó. Uma riqueza boa de detalhes. Deu uma granuladinha bem de leve, mas porque tá muito escuro aqui. Vocês podem ver aqui ao redor. O ambiente tá bem escuro. Tá só com a iluminação aqui em cima, que tá refletindo um pouco nessa lateral do meu rosto aqui. Mas o quarto aqui tá bem escuro. Mas fez uma foto bacana. Eu gostei. Aqui vamos ver nas configurações. MIUI 9.6. Acredito que a hora que eu conectar a internet ele vai pedir atualização pra MIUI 10. Mas eu vou deixar isso por conta do Kleber. Vou dar esse gostinho pra ele de poder receber e atualizar o aparelho. Isso é bacana também. Mas tá aí, galera. É um aparelho que eu queria muito ter trago aqui pro canal. E o nosso parceiro aí, Kleber, me deu essa oportunidade. O aparelho realmente é uma obra de arte. Muito bonito. Muito bonito. Um excelente custo-benefício aí pra vocês. Ele não vem com película aplicada, tá? Importante isso também. Ele vem só com a case de silicone. E somente isso. Mas o aparelho realmente dispensa comentários no quesito beleza. Mas foi isso então, galera. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo prestígio. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!